Boa noite, mensagem de abertura das mesas dos programas de pós-graduação em segurança pública aqui no nosso congresso virtual da UFUBA. Essa mensagem, dirigida a todos e a todas, inicia-se nesse momento com uma séria reflexão sobre a situação que o Brasil vivencia hoje em torno da crise política e da grave crise sanitária e as reflexões que isso traz sobre as relações que se impõem entre segurança pública, justiça e contexto da pandemia, a considerar a indissociabilidade entre segurança pública e sistema de justiça e o cenário das desigualdades sociais no país. Isso é uma das questões que pretendemos avançar durante o congresso, nas mesas, essas relações dessa grave situação em relação às desigualdades sociais, no qual aumenta os cenários da violência e impõe maiores desafios para o campo da segurança pública e da justiça. Temos o entendimento de que a segurança pública é um elemento fundamental para promover as mudanças necessárias à concretização da cidadania no Brasil, sua íntegra, intrínseca relação com a justiça social e o papel que as instituições de ensino superior jogam nesse processo de superações. Entendemos que a universidade não é apenas um espaço de ensino, mas, sobretudo, de pesquisa e produtor dos conhecimentos, é requeridos pelas transformações sociais, com cidadania, para aproximar pessoas, ou seja, os povos, pessoas, instituições separadas há muito tempo na sociedade e no mundo. O Congresso Virtual da Eufuba é uma iniciativa do nosso magnífico reitor João Salles e constitui-se num espaço de interlocução entre os mais diversos saberes produzidos na universidade, dando visibilidade à sua produção e, ao mesmo tempo, possibilitando o debate de questões relevantes no cenário político. Nesse contexto, o Mestrado Profissional Segurança Pública muito tem a contribuir, possibilitando reflexões sobre os sensíveis e complexos cenários que estamos vivenciando nas relações entre segurança pública, justiça e pandemia. O evento, portanto, se constitui como um espaço de reflexão ampliada e aprofundada sobre a universidade, sobre suas heranças e perspectivas e seu papel social, favorecendo o estabelecimento de políticas mais bem definidas para diversas dimensões na Ufuba, enquanto instituição pública, gratuita e qualidade e marcada por forte compromisso com a sociedade. As mesas de segurança pública, como iniciativa do Programa de Estudo, Pesquisa e Formação em Segurança Pública, denominado simplesmente de Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública ProGESP, da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, ele apresenta-se como um espaço acadêmico de construção e articulação de saberes na área de políticas e gestão da segurança pública, produzidos por instituições universitárias e órgãos do sistema de segurança pública e sistema de justiça e, nessa perspectiva, ele busca consolidar a produção de estudos pela formação qualificada de profissionais que atuam na área de segurança pública e justiça, numa participação efetiva das problemáticas locais de segurança da sociedade e foco principal. A história do ProGESP vincula-se à Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, como um projeto permanente, democrático e qualificado, promovido a partir das parcerias com instituições de ensino superior, que recebe investimentos para realizar cursos nessa modalidade. E o objetivo do programa, no qual ele se mobiliza e teve essa iniciativa de promover esse conjunto de mesas, é no sentido de que buscamos democratizar o acesso dos profissionais da segurança pública, sem distinção hierárquica, aos processos de aprendizagem, ampliar as condições de aperfeiçoamento dos profissionais. E busca, então, difundir ao máximo entre esses profissionais e instituições em que trabalham o conhecimento e a capacidade crítica necessária à construção de um novo modo de fazer segurança, comprometido com a cidadania e os direitos humanos. Então, a atuação do ProGESP, mediante a RENAESP, ganhou o reconhecimento nacional, compreendo nacional, pela Associação de Administração ENAP, por reduzir o déficit de relacionamento entre as instituições de ensino superior e as organizações de segurança no país. Nossa proposta de mesas pretende contribuir com reflexões profundas que aumentem o nosso conhecimento do atual cenário da pandemia e os desafios emergentes para a segurança pública e a justiça no país. A considerar uma das principais questões das relações de segurança pública é, sem dúvida, as dimensões históricas e emergentes da desigualdade social. O debate, então, deveremos buscar resposta para quem são, onde estão e como estão e como estão os nossos excluídos e qual é o nível de segurança e justiça que eles estão enfrentando. O debate da nossa contemporaneidade traz à tona as questões relacionadas à invisibilidade dessas pessoas e cumpre-nos a aprofundar a situação delas com a nossa efetiva participação. Um dos mais recentes pronunciamentos da Organização Mundial de Saúde alerta a desigualdade como condição que alimenta a pandemia, concluindo que não é possível acabar com a pandemia sem acabar com a desigualdade social. Dada essas dimensões da crise, evidencia-se, mais ainda, a existência de um abismo na garantia de direitos que impede a experiência integral da cidadania e alimenta cotidianamente as desigualdades e a insegurança neste país e as injustiças. Nossa mensagem é de fortalecimento das nossas forças e sentimentos de superação e de crise, mantendo nossas esperanças de dias melhores. No Progesp, o eixo de formação foi o mais fortalecido pela oferta dos cursos de especialização da segurança pública e de prevenção das violências desde a década, desde 2005, com a RENAES, conforme já mencionado. Trabalhamos na área de concentração da segurança pública com as três linhas, política e gestão de segurança pública, direitos humanos, justiça e cidadania, criminalidade, sistema prisional e vitimização. E as mesas refletem os domínios que os professores do mestrado possuem nessa perspectiva, não só das linhas de pesquisa, mas o desdobramento e as emergentes transversalidades que essas linhas possibilitam e avançam, não só pelo caráter interdisciplinar do mestrado, como pela diversidade e multiplicidade da qualificação do corpo docente. Então, nós temos uma primeira mesa com os professores que fazem parte do consórcio, do convênio nacional dos programas de segurança pública, que muito fortaleceu nossas relações nesses últimos anos, professor Edson, professor Edgar Zanetti, professor Humberto, professor Ivone que faz parte dessa rede, na primeira mesa para discutir como é que esses programas estão observam, estão avaliando a situação atual da crise de pandemia. Estiveram presentes a coordenadora professora Silvia, que justificou a sua ausência por motivo de ordem superior, e o professor da Universidade Federal, da Universidade Estadual do Amazonas, Leonardo, também por motivo de ordem superior. A segunda mesa, então, ela vai tratar de temas mais transversais, buscando a discussão específica da segurança da justiça, também nesse contexto de pandemia, tratando as questões, não só das reflexões sobre os segmentos sociais vulneráveis, mas toda a extensão que é essa verticalidade, que essas questões voltadas, relacionadas à criminalidade, a justiça, a proteção da mulher, se relaciona com esse tema. E para isso, nós temos o professor Ricardo Capri, a professora Cláudia Moraes Trindade, o professor Daniel Nicori, o professor Júlio César Sada Rocha, o professor Salvador Dávila, e o professor Salvador Dávila, com a possível apresentação do professor, uma mensagem, com a possível apresentação de uma breve mensagem, o professor Edilson Tavares, de Araújo, também a confirmar. É a formação, a terceira mesa, ela vai trabalhar a questão da intestinalidade, também relacionada a essas temáticas transversais, com a professora comigo, a professora Ivone, a professora Karine Freitas, o professor Adriano de Oliveira Campos, a professora Sônia Cristina Lima Chaves e a professora Juliana Tonchi, todas com os seus curriculados disponíveis no site do programa, para que vocês e vocês possam ter essa oportunidade de conhecê-los mais de perto, chamando a atenção para que nossos apoiadores, nossos parceiros, estão sempre juntos nessa programação, que os parceiros do Tribunal de Justiça da Bahia, com sua respectiva universidade corporativa, o Ministério Público da Bahia, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, o Tribunal Regional Eleitoral, o nosso mais recente parceiro, a Secretaria de Segurança Pública e mais, e ademais, os nossos agradecimentos, parabéns ao nosso reitor da UFBA, professor Dr. João Salles, pela iniciativa e empenho, e os nossos agradecimentos a todos que contribuíram para o sucesso desse evento, aos, especialmente, professores da mesa, os quais comprometidamente aceitaram participar, e especialmente a equipe técnica de assessoramento do projeto, composta por Maria Auxiliadora, Tayal Atila, Anderson Souza, Magno Faria. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Mesa 3, formação em segurança pública, desafios da intestinalidade. Boa noite. É a proposta de apresentar a importância e os desafios da intestinalidade na formação dos profissionais, do mestrado profissional em segurança pública, apresentando a magnitude do conceito de segurança pública e os desafios de uma formação interdisciplinar. Preliminarmente, resiste-se que a construção interdisciplinar constitui-se um desafio contínuo e dinâmico, e espera-se muitos avanços nessa área. Especificamente em relação à área de segurança pública, onde vários estudos que tratam o campo mostram que as questões da segurança e justiça remetem, do ponto de vista teórico, a uma trama de conhecimentos diversificados, que refletem a complexidade e a diversidade de muitos campos de conhecimento e a atuação dos organismos deste campo no mundo, como nós temos de acordo às nossas recentes concepções. A concepção interdisciplinar é uma condição e, ao mesmo tempo, um pressuposto indispensável para se alcançar resultados qualitativos dos objetivos da missão estratégica do programa. O mestrado profissional mantém o foco para contribuir com a formação de gestores com visão crítica, capacidade de análise e diagnóstico das situações diversas, tanto institucionais como locais. E, nesse caminhar, a segurança pública como conceito guarda-chuva estrutura a formação dos profissionais desse campo num perfil nitidamente interdisciplinar, balizada na compreensão da indissociabilidade entre segurança pública e justiça e na compreensão dos fenômenos das violências e do crime do criminoso como fenômenos das violências, como nas suas interações entre policiais, sistemas de justiça e sociedade. O programa vem contribuindo na formação de profissionais de setores governamentais da segurança pública e do sistema de justiça desde a sua condição pioneira da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, RENAESP, na implantação da política desta Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, do então Ministério da Justiça, com o apoio do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes, o NODC. O programa responde a uma demanda sensível desse setor como a garantia da condição de direito de todo cidadão, a efetivação dos seus direitos e ao fortalecimento da democracia através da cidadania. A formação oferecida pelo programa significa, portanto, uma efetiva contribuição da UFA na perspectiva da construção de uma postura cidadã frente aos graves problemas sociais da insegurança pública alargado com essa crise sanitária no país. Todos esses esforços são entendidos como capazes de fornecer subsídios à formulação e avaliação de políticas públicas, junto, expressando a missão do mestrado em conectar o conhecimento científico com a transformação social. A produção intelectual e dos regressos do programa nesses últimos dez anos evidenciam esta visão que se constitui um diferencial qualitativo dentre os mestrados profissionais da área disciplinar como parte da sua visão estratégica. Antes mesmo de considerar a especificidade do tema, é necessário reafirmar a ideia de que a crise da pandemia exige urgentes e fortes políticas públicas voltadas a reduzir a desigualdade social no país, causa maior da insegurança social em que vive uma parcela significativa da sociedade, hoje cognominada de invisíveis. Nesse cenário, aumenta os desafios e a responsabilidade por formação de profissionais de segurança pública que enfrentem os mais diferentes e diversificadas situações de insegurança e calamidade pública na atual crise sanitária. São nossos propósitos de formar gestores e pesquisadores como quadro estratégico para analisar, formular, implementar e avaliar ações integradas multidisciplinares no campo das políticas de segurança pública, enfrentando os desafios colocados pela realidade social na perspectiva do fortalecimento da cidadania. Desenvolver conceitos e capacidade de análise e também, não só, aperfeiçoar metodologias, produção do conhecimento e avaliação e fortalecer a avaliação dos programas, formando profissionais para participar de processos de integração, cumprindo, contribuindo para elevar os níveis de formação desses profissionais no campo. Nossa proposta é discutir qual de fato é o profissional, quem é de fato esse profissional que deseja formar e como a interseminaridade ela se expressa nessa formação, quais seriam os principais aspectos dessa formação, como a estrutura institucional e acadêmica responde a essa demanda da formação institucional. Seremos breves em função do nosso tempo, mas o que é de fato, qual é de fato o profissional que se deseja formar? Esse é o perfil desejado e que orienta toda a estrutura e o desenvolvimento desse programa de formação interdisciplinar. Na realidade, a expectativa do mestrado é de inserir na sociedade um profissional munido de uma perspectiva cidadã e compromisso com a mudança e conceitos e práticas de segurança pública. Isso se justifica não só porque, diante dos altos índices de violência urbana, insegurança generalizada e contexto de intensa complexidade social, torna-se relevante a construção de diagnósticos qualificados de recortes temáticos que possam pautar decisões e formulações de políticas nesse campo. O mestrado, o profissional que o mestrado busca formar tem e precisa e apresenta um perfil caracterizado pelo reconhecimento do aspecto multicausal e complexo dos fenômenos socio-institucionais, competências técnicas e científicas correspondentes para que a decisão nessa área, tanto na formulação de políticas públicas quanto na sua implementação e se distancie do amadorismo de soluções ocasionais. A capacitação de pessoal para a prática profissional avançada, o conhecimento do profissional qualificado, a incorporação e atualização, tudo isso faz parte de um perfil crítico, um perfil voltado para essa construção cidadã e democrática. O perfil esperado, então, visa a contribuição que eles podem proporcionar na melhoria dos resultados dos serviços prestados à sua instituição, à sociedade, incluindo melhoria de desempenho global, dos processos com efeito de redução do avanço da cultura da violência e das desigualdades sociais na melhoria do desempenho institucional. Essa perspectiva, de fato, sugere o aumento da confiança pela sociedade da atuação das instituições públicas de segurança e o tangenciamento indireto aos altos níveis de criminalidade que é lá no país, seja na aplicação do conhecimento adquirido ao longo do curso, seja como direto pelo incentivo na sua capacitação já engajado na produção e práticas desse campo nas suas respectivas instituições. então, esses esforços são entendidos como capazes de fornecer subsídios, a formulação e avaliação de políticas públicas e de segurança, expressando, nesse sentido, a missão dos mestrados de conectar o conhecimento científico com a transformação social nessa dimensão da interdisciplinaridade. A proposta, então, ela segue essa trilha, segue esse caminho da área interdisciplinar da CAPES, que sinaliza as complexas dimensões que envolvem esse campo do conhecimento nas humanidades. E esse campo cumpre um papel vital, apresentamos com uma proposta inovadora de caráter democrático, que envolve vários domínios e níveis de conhecimento, promove a abertura para uma comunidade dialógica entre esses domínios e valoriza a integração entre os profissionais que atuam no campo da segurança pública e justiça e a integração interinstitucional entre as organizações responsáveis pela segurança e justiça no Estado e no país. No atual cenário de crise sanitária e contexto de extrema desigualdade social, frente às demandas de transformação de uma cultura relacionada à formulação e gestão de políticas públicas e justiça, há de se contemplar diversas dimensões na formação dos mestres, no qual a perspectiva interdisciplinar cumpre um papel vital, apresentando-se como já foi referenciado em uma oportunidade inovadora e de caráter democrático que envolve os vários níveis de conhecimento, promove a abertura para uma comunicação dialógica entre esses diversos setores e valoriza a integração entre esses diversos campos. A formação, portanto, de segurança pública na perspectiva disciplinar, responde a uma aguda demanda do país por garantia de segurança na condição de direito de todo cidadão e cidadã, como premissa essencial à efetivação de uma noção plena de direitos e de justiça em uma sociedade democrática. Deve-se sublinhar o entendimento da segurança pública como elemento fundamental para promover as mudanças necessárias à concretização da cidadania no país e sua intrínseca relação com a insegurança pública. Um dos mais recentes pronunciamentos da Organização Mundial da Saúde é de que a desigualdade social é uma condição que alimenta a pandemia. Então, ele conclui dizendo que não é possível acabar com a pandemia sem acabar com a desigualdade social. Dadas essas dimensões da crise, evidencia-se que ainda há uma existência de um abismo muito grande nas garantias dos direitos que impede a experiência integral da cidadania e alimenta cotidianamente a desigualdade social no país, avançando e ampliando os desafios desse campo da segurança pública com as emergentes em segurança social. A formação em segurança pública e justiça enquanto opção de abordagem interdisciplinar então responde com uma estrutura acadêmica integrada de forma sistêmica como um modelo matricial correspondendo a temas transversais que respondam a diversidade e complexidade do tempo da formação. Então, dentre os principais aspectos da proposta da formação gostaríamos então de ressaltar a questão que essas questões elas respondem e correspondem a uma estrutura acadêmica uma estrutura institucional para atender a tais exigências a tais perspectivas. Nesse sentido o programa foi concebido para atender esse nível de formação interdisciplinar e adotou a estrutura matricial que responde a diversidade e multiplicidade dos eixos de formação de forma planejada e alicerçada na cooperação e responsabilidade e compromisso dos seus membros que são oriundos das diversas áreas de conhecimento das humanidades seja dentro da Universidade Federal da Bahia como nas universidades estaduais que vem complementando e contribuindo com domínios especializados requeridos nessa formação interdisciplinar as áreas do domínio interdisciplinar no campo são bastante diversificadas e elas se constituem dentro de uma formação diversas entre história comunicação social medicina ciência da computação ciências econômicas ciências odontológicas direito administração sociologia antropologia a esses domínios da formação básica agregam-se a pós-graduação comunicação e cultura saúde coletiva administração saúde pública sociologia direito ambiental ciência política serviço social difusão do conhecimento todos esses aderentes e consistentes a uma estrutura de formação do programa conferindo a ele compatibilidade e adequação a essa proposta acentui-se que a diversidade de instituição e de formação e dos vínculos atuais dos professores do quadro uma vez que é do total do corpo docente a maioria tem vínculo com a Universidade Federal da Bahia elas são são positivas a essa formação diversificada todos compartilham e dividem responsabilidade do ensino pesquisa e gestão e a área de concentração é a área segurança pública que trabalha com as três linhas do mestrado de investigação é a linha de é uma área que congrega o estudo e análise das políticas e gestão da segurança pública envolvendo as inter-relações entre instituições de segurança pública polícia e sociedade a linha de direitos humanos justiça e cidadania e uma linha que trabalha com criminalidade sistema de justiça sistema prisional e vitimização são áreas amplas que são interrelacionadas entre si elas não são áreas isoladas são áreas que apresentam uma interação e uma coerência dentro do campo da segurança pública então podemos então verificar que avaliação que essa estrutura nos remete a uma necessidade de avaliação permanente da atualização da atuação do programa e particularmente em relação a questão da sua visibilidade e inserção social onde nós temos tido a oportunidade de verificar não só a ampliação dessa inserção social como dessa ampliação da visibilidade do programa por vários indicadores que temos assim como pelo tratamento e pelo privilegiamento talvez da linha 2 de direitos humanos justiça e cidadania onde se onde se buscou trabalhar não só as relações e interações entre os diversos campos da justiça mas focando especificidade como a justiça restaurativa o racismo institucional os direitos fundamentais de povos tradicionais e não tradicionais medidas socioeducativas processualística jurídica relação entre justiça e redução da criminalidade relações entre gênero justiça e legitimidade decisões e instituições decisões judicionais bonito viés desse que eu falei anteriormente direitos humanos e justiça da minha nessa área então gostaríamos então de colocar como necessária a construção de métricas para avaliação dos indicadores com possibilidade de mensuração desse trabalho nosso dessa perspectiva frente a esse atual desafio agradecendo a todos pela atenção colocando o meu e-mail ivoneeco arroba ufo.br para possíveis esclarecimentos muito obrigada olá eu sou a professora Karine Freitas e nós vamos falar um pouco a respeito das questões de gênero e segurança pública nesta mesa que é a mesa de formação e segurança pública os desafios da interdisciplinaridade a gente vai começar falando um pouco sobre os últimos números da violência doméstica que são assustadores e que mostram um crescimento absurdo da violência doméstica em todo o país os dados recentes do fórum de segurança pública através do seu relatório de pesquisa dão conta de um aumento significativo de março para cá se comparado ao mesmo período no ano passado em 2019 então nós temos por exemplo informações de que entre 17 e 25 de março deste ano o disco 180 do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos recebeu 10% a mais de denúncias que no mesmo período no ano de 2019 e que em São Paulo os pedidos de medida protetiva aumentaram em 29% enquanto as prisões em flagrante no mesmo período no mês de março aumentaram em 51% e esses são os dados do Ministério Público de São Paulo além disso a gente é confrontado com diversos outros dados alarmantes por exemplo no Rio de Janeiro houve um aumento de 50% de denúncias de violência doméstica no final de março conforme informado pela Justiça Estadual tivemos um aumento de casos em todo o país e isso vem de certo modo reproduzindo o que já havia sido percebido pela ONU em relação ao mundo inteiro eles tiveram denúncias de diversos países organismos de proteção dos direitos civis dos direitos da mulher de determinados organismos que estavam já denunciando esse aumento e a gente percebe que com a chegada do vírus aqui em nosso meio e com o isolamento social isso também passou a acontecer em nosso país de forma ainda mais significativa bom de modo geral com essa percepção desse aumento a ONU já vinha alertando os países e pedindo que fossem adotadas medidas no sentido de proteger as meninas e as mulheres do agravamento dessa violência doméstica que já se enfrenta no cotidiano então um dado significativo é que a ONU solicitou que fossem especificamente investidos possibilidades de serviços online para que essas denúncias e para que esse socorro pudesse de alguma forma chegar até a mulher através da sua manifestação e da sua denúncia bom solicitou também que houvesse sistemas em farmácias em supermercados ou seja nesses ambientes onde as pessoas que estão em confinamento social podem ainda circular com uma certa rotina na busca dos alimentos da medicação enfim e pediu também a criação de campanhas públicas de conscientização aqui no Brasil nós vimos que o ministério ele chegou a criar uma campanha tem uma cartilha de orientação em relação a violência contra a mulher existe também os cartazes sete cartazes que estão disponíveis para download que é para serem colocados nos condomínios nos espaços de circulação das pessoas nos condomínios porque o ministério passou a entender que os vizinhos também podem formar uma rede de colaboração de apoio nesse sentido da denúncia aos órgãos competentes a polícia enfim e de alguma forma ajudar nesse combate à violência foi solicitado também pela ONU que os campos do judiciário pensassem em garantias e sistemas contra os agressores formando então uma nova um novo jeito de atender essas mulheres que estavam sendo vítimas de violência doméstica bom e aí a gente vai perceber que aqui no Brasil nós tivemos essa iniciativa do ministério né que criou a cartilha e os cartazes como eu comentei aqui embora a gente possa perceber que esses cartazes talvez três deles sejam mais eficazes porque são mais objetivos são mais diretos tem a mensagem ali de forma mais curta e outros cartazes são textos mais longos que demandam a pessoa parar levar mais tempo lendo são importantes também mas no sentido de que já que hoje a gente está circulando menos e quando circulamos é muito rapidamente passando por uma portaria onde tem um mural de avisos ou passando por uma pelo elevador ou por uma escadaria enfim uma quantidade excessiva de cartazes ou cartazes com muito texto para ler talvez não vá fazer tanto efeito né embora o ministério diga que esses cartazes também podem ser divulgados nas redes sociais podem ser compartilhados nas redes sociais o que não deixa de ser uma iniciativa mas ainda assim muito aquém do que nós gostaríamos de ver em sociedade bom o governo da Bahia também traz no seu site algumas informações a respeito de como estão sendo os atendimentos relacionados às denúncias durante a pandemia do Covid então ele informa que as delegacias de atendimento a mulher as delegacias especializadas de atendimento a mulher elas continuam funcionando 24 horas embora tenham as suas equipes reduzidas né informa também que os casos emergenciais de violência doméstica têm sido atendidos nas DEANs de Brotas e de Piripiri no atendimento as DEANs estão enviando os pedidos de medida protetiva ao TJBA né e este o faz mediante suas varas específicas e deliberações presenciais ou remotas mas de qualquer modo o site também informa que durante o isolamento social as mulheres também podem solicitar a medida protetiva sem a necessidade de fazer o boletim de ocorrência informa ainda que a Defensoria Pública tem atendido pelo número 129 das 9h30 a 1h30 da tarde né e também informa o 0800 bem como todos os telefones e e-mails das principais instituições da rede de atenção à violência contra a mulher o 0800 para denúncias é 0800 642 4577 perdão para o acesso à Defensoria Pública né onde a vítima vai buscar essa orientação vai fazer a sua denúncia enfim e orienta também seguindo a mesma recomendação do Ministério que as mulheres busquem apoio com os vizinhos amigos e familiares durante esse período de isolamento social na Bahia nós tivemos um aumento né das denúncias em torno de 54% nos meses de março a abril claro que é necessário considerar aí as subnotificações porque muitas mulheres não estão conseguindo fazer as suas denúncias mas ainda assim o TJBA também registrou um aumento de 17,2% na expedição de medidas protetivas isto apenas até o dia 19 de abril que são as informações contidas no site do governo da Bahia bom de modo geral o que a gente observou é que houve principalmente nas redes sociais o Twitter por exemplo que é a rede sinalizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública é um aumento de mais de 400% de menções em relação à violência doméstica de denúncias também as pessoas estão aproveitando as redes sociais para fazer essas denúncias ainda assim a própria ONU diz que é necessário inovar nos canais de atenção às denúncias das pessoas que estão sofrendo violência doméstica e a gente tem percebido isso de forma muito tímida de forma muito aquém do que nós gostaríamos que acontecesse então uma das grandes questões a se pensar hoje é como proceder o acesso dessas mulheres e dessas vítimas às redes de atendimento não penal e que tire essa vítima da sua situação de vulnerabilidade nesse momento de pandemia essa é uma grande questão para se pensar e para que os órgãos públicos criem esses mecanismos em parceria com as universidades em parceria com as instituições de tecnologia e de pesquisa então é um esforço de todos nós já que a gente percebe que é um problema de ordem mundial mas que nos alcança localmente também já que todos nós estamos passando pelo período de isolamento então a questão aqui é como fazer para que essas mulheres sejam melhor atendidas em tempos de pandemia como fazer essas denúncias como a mulher pode ter acesso a mais informação a respeito da denúncia Olá a todas e todos para mim é uma grande satisfação estar aqui nessa mesa mesmo que virtualmente para falar de um assunto tão importante relacionado à segurança pública eu venho da área de comunicação estou lotado na faculdade de comunicação da UFBA FACOM e também integro o mestrado profissional em segurança pública justiça e cidadania que parabenizo por essa iniciativa de montar essa mesa e venho aqui compartilhar um pouco com vocês algumas preocupações que tenho tido nesse caminho na docência e na pesquisa e na extensão universitária sobre o tema da segurança pública sempre em uma relação também interdisciplinar com o campo da comunicação eu lembro ainda de alguns estudos na graduação que fiz junto com a professora Tânia Cordeiro da Uneb e vinculado também ao Fórum Comunitário de Combate à Violência lá tive a oportunidade de conhecer pessoas que também trabalhavam nesse interesse em relação às questões da comunicação da violência da segurança pública num cenário como esse que a gente se encontra também é essencial nós pensarmos dessa dimensão da pandemia que é uma questão de segurança pública e voltando um pouco ao que estava falando em relação a esse trabalho na Uneb na Universidade Estadual da Bahia que foi onde fiz meu curso de graduação lá nós tínhamos alguns estudos vinculados também a uma equipe multitransdisciplinar e que com diversos olhares tanto da sociologia como da área de saúde como também na comunicação do direito pensávamos juntos em algumas medidas de articulação da sociedade civil do poder público e também das universidades como formas de enfrentamento a essa questão da segurança pública também na graduação acabei fazendo um caminho numa pesquisa de graduação que teve também a professora Tânia Corteiro como orientadora que foi sobre Caras Cachoeiras uma construção discursiva dessa cidade através da mídia esse tema eu tenho tido bastante interesse nele sobre a construção social da realidade e esse vínculo com a comunicação social e ao mesmo tempo que a gente vê uma necessidade também de diálogo com discursos que eles integram nos territórios a exemplo do discurso do turismo e do discurso de uma administração pública que quase sempre ela busca se posicionar em relação a outras cidades a outros territórios e um conceito que temos trabalhado no grupo de pesquisa do qual lideram que está também no CNPq desde 2014 registrado intitulado Logos Comunicação Estratégica Marca e Cultura lá estamos estudando a temática marca-lugar e buscamos fazer uma reflexão sobre essa interação entre o campo do turismo e também as questões que demandam certo cuidado do ponto de vista do dia a dia da cidade do seu cotidiano que são questões relativas ao cidadão então falar numa perspectiva de segurança pública ela deve ir além de uma construção exclusivamente voltada para o combate a uma violência mais digamos material mas também cuidar de uma violência simbólica essa violência simbólica que ela ocorre também nos meios de comunicação através da mídia já na Facom juntamente com o professor Giovando Ferreira e também o coletivo Intervozes da Rede Ande e a Cipó Comunicação desenvolvemos a partir de 2010 trabalhos sobre monitoramento de mídia com questões também relativas à segurança pública e a maneira como os telejornais locais os programas policialescos eles trabalhavam e continuam trabalhando muitas vezes com formas de violência simbólica não respeitando direitos humanos tanto da audiência como também de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social recentemente tenho buscado integrar uma nova pesquisa intitulada Cidade dos Invisíveis que pretendo fazer fazer essa articulação juntamente com o grupo de pesquisa que já mencionei e também agora próximo ao mestrado em segurança pública justiça e cidadania também com algumas orientações já de mestrado em curso desejo poder aprofundar mais essas relações entre dois polos que são cruciais para entender também os territórios que são o discurso do turismo e o discurso voltado mais ao cidadão como falavam antes então a partir disso vemos que tem um embate muito grande numa cidade que ela é apresentada para o turista e uma cidade que ela é apresentada ao cidadão que inspira cuidados num ambiente como esse que vivemos cada vez mais a construção da cidadania ela é relevante ela se mostra como algo de suma importância para as gestões públicas e também de outras iniciativas como a sociedade civil organizada e a própria iniciativa privada então nessas reflexões a gente busca ver como esses discursos dessas duas cidades desde lá do estudo de Cachoeira até agora com um outro corpus que a gente vem desenvolvendo no grupo de pesquisa com alguns estudiosos em Barcelona São Paulo também em Salvador e Lisboa buscando dar conta dessa relação que se estabelece entre lugares que se expõem ao discurso do turismo e que apresentam certas demandas de aproximação com pessoas de fora mas que muitas vezes não respeitam a questão da cidadania nos seus territórios então o nosso estudo ele busca fazer esse tipo de relação de implicação entre esses discursos que são tanto em prol da cidade do turista mas também das urgências que apresentam-se tão fortemente no nosso dia a dia das cidades dos territórios e falar dessa comunicação que ela permeia todo esse campo agora mesmo estamos aqui através de uma situação de isolamento social mas que os meios de comunicação de massa tem se tornado essenciais nesse processo de construção social da realidade nesses discursos que permeiam todo esse tecido social então faz com que a gente cada vez mais reflita sobre essas questões e eu agradeço desde já o convite e deixo aqui essa pequena contribuição para que possa animar ainda mais os debates até logo Olá pessoal eu sou Sônia Chaves professora do programa de pós-graduação em saúde coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia também professora do programa de pós-graduação em segurança pública justiça e cidadania e ao militar e ao colaborar com esses dois programas tenho feito algumas reflexões em torno do tema da interface entre a saúde coletiva e a segurança pública o meu olhar sobre a segurança pública ele vai nascer da minha entrada tardia nessa área tendo em vista minha história está muito vinculada ao campo da saúde coletiva eu quero situar essa análise a partir de alguém portanto que se colocou no lugar externo que hoje compreende melhor esse espaço social que é o espaço da segurança pública lembrando que na verdade a origem desses dois grandes campos sociais no Brasil ainda que tenha ocorrido especialmente no período um pouco anterior a grande reabertura democrática nos anos 80 eles tiveram movimentos distintos eu vou aqui refletir de que o movimento da saúde coletiva no Brasil também conhecido como aquele movimento da reforma sanitária brasileira ele vai nascer a partir da confluência de movimentos sociais vinculados aos movimentos da igreja católica por um lado ao campo acadêmico por outro com várias experiências de descentralização do sistema de saúde e também aos movimentos de esquerda esse conjunto de atores vai de alguma maneira disputar na correlação de forças que vai se dar com a reabertura democrática nos anos 1980 que vai confluir de alguma maneira com o texto constitucional no artigo referente ao direito à saúde que avança no sentido da proposta de um sistema único de saúde no Brasil que de alguma maneira vai se consolidar apesar de todos os problemas relacionados ao subfinanciamento a partir dos anos 1990 especialmente a partir da lei 8080 e lei 8142 então portanto esse campo que é a saúde coletiva ele está muito vinculado ao todo desenvolvimento do SUS no Brasil especialmente a partir dos anos 1990 cabe recordar que o movimento da reforma sanitaria brasileira não estava vinculado apenas as mudanças e a reformulação do sistema de saúde mas sim e muito fortemente também atrelado a um olhar sobre os determinantes sociais da saúde que englobavam outras reformas estruturais como aquelas relacionadas à reforma sanitária redução das desigualdades de renda a melhoria do sistema de ensino universal entre outras grandes reformas necessárias no Brasil reforma tributária especialmente contudo obviamente ele se de alguma maneira se mantém nesse momento muito vinculado à ideia de uma reforma do serviço de saúde que vivenciamos hoje por outro lado a segurança pública ela tem como principais atores nesse jogo eu diria que são os agentes do campo jurídico de um lado um conjunto de atores vinculados à administração pública e também aqueles das forças armadas e forças de segurança então ele vai ter uma origem distinta eu diria do que foi a base do movimento social que produziu o artigo sexto da constituição que é o artigo do direito à saúde e nessa perspectiva eu percebo um certo atraso nos processos de reforma e de formulação de um sistema único de segurança pública que só mais recentemente tem sido realmente construído como tal a ideia de que há necessidade de construção de um movimento ou de um sistema que tenha unidade uma certa unidade em torno de pressupostos básicos o que aponta portanto a fragilidade ainda do movimento da defesa da segurança pública enquanto segurança cidadã ao interior da segurança pública também é outro conjunto de atores que tem disputado disputado o discurso legítimo sobre o que é segurança e sobre o que é a violência vinculada a segurança especialmente aqueles dos direitos humanos aqueles também ligados a ciências sociais e ciências humanas sociólogos antropólogos também muito próximos desse tema e falar portanto dos problemas que essas duas áreas enfrentam é muito importante por um lado a saúde coletiva se debruça sobre as doenças e os problemas agravos relacionados à atribuição dessas doenças na população e a segurança pública se debruça também sobre os problemas de segurança que acometem a população e muitos desses problemas de segurança e dos seus determinantes influenciam fortemente o sistema de saúde por exemplo a questão do feminicídio a questão do feminicídio que é a questão da morte de mulheres porque são mulheres tem muita relação com o sistema de saúde ou seja quem recebe um caso de feminicídio ele anteriormente foi um caso de violência de agressão física essa agressão física chega ao sistema de saúde chega aos serviços de urgência e emergência com lesões de face especialmente do texto superior da face e os estudos apontam quanto que os serviços de saúde recebem esse conjunto de pressões dos determinantes sociais dessa saúde que é a relação entre homens e mulheres as relações de dominação ao interior das relações amorosas de família como exemplo um outro exemplo é a questão vinculada aos acidentes de trânsito os acidentes de trânsito que tem muita aproximação com a questão da segurança pública ele tem uma relação direta com a saúde vocês vão perceber que o Brasil avançou por exemplo na proposta de uma retaguarda no modelo do SAMU 92 muito em função de uma pressão social sobre a necessidade de dar respostas sociais a um problema que é os acidentes de trânsito ainda que o SAMU 92 ele hoje atua em outras áreas que não apenas por exemplo a melhor contenção do caso daqueles pacientes que são gravemente feridos em acidentes nas rodovias nas ruas nas cidades e são portanto de alguma maneira levados de uma determinada forma para a atenção hospitalar que possam reduzir as sequelas relacionadas àquele acidente de trânsito bem assim teríamos portanto muitas possibilidades de interface mas eu gostaria de reforçar uma outra interface que é aquela menos visível que é aquela interface relacionada relacionada aos modelos de atenção na saúde e na segurança pública que são muito aqueles vinculados a uma ideia de uma polícia comunitária de uma polícia vinculada à comunidade compreendendo como se desenvolve se produz socialmente a violência e na saúde também os modelos de atenção que reconhecem os condicionantes e os determinantes dos problemas de saúde das pessoas reconhecer que o papel dos agentes de segurança pública e também os agentes e os profissionais de saúde não é apenas receber as consequências dessa produção social das doenças ou dos problemas de segurança nos territórios e sim de alguma maneira chegar antes ser capaz de ao chegar antes permitir que haja menor agravo e maior possibilidade de promoção de segurança pública e de saúde nesses territórios então portanto a gente está defendendo aqui estratégias que possam reconhecer os olhares sobre esse território e possam também reduzir esses problemas de saúde portanto eu diria se por um lado a saúde coletiva tem como os três grandes eixos que construíram esse campo disciplinar que é a epidemiologia que se refere a todos os estudos sobre a distribuição dos problemas de saúde em populações muito vinculada a aplicação de uma estatística para a saúde uma bioestatística também temos o eixo de política planejamento gestão em saúde e o terceiro eixo que é o eixo da chamada ciências sociais na saúde e eu diria que a segurança pública no olhar que eu tenho aprofundado a partir da aproximação com outros agentes dessa área ela tem sim um grande eixo relacionado às políticas públicas a linha de pesquisa de políticas de gestão e segurança pública ela tem um grande eixo vinculado a ciências sociais na segurança pública os estudos de sociologia do crime os estudos da antropologia e eu diria que portanto também haveria um terceiro eixo um terceiro eixo a se desenvolver que é o eixo relacionado a todo o estudo da magnitude dos problemas de segurança pública no Brasil das análises que possam apontar os seus condicionantes determinantes e cabe recordar também que o campo disciplinado de segurança pública também se debruça sobre aqueles relacionados aos problemas do sistema prisional recentemente a gente tem toda uma tentativa de uma ação intersetorial entre saúde e segurança vinculada ao direito à saúde que aqueles indivíduos desprovidos de liberdade devam receber a partir do Estado e aí é toda uma observação que eu faço ao lidar com essa interface nessa tentativa de intersetorialidade entre saúde e segurança pública é um estranhamento da saúde em torno do que é o sistema prisional uma dificuldade da saúde de compreensão do sistema prisional e de como ele funciona então eu creio que é um dos elementos chave que a gente possa produzir maior reconhecimento um do outro nesse processo de construção e de interface entre essas duas áreas ainda tão pouco desenvolvidas no Brasil e que precisam construir não só é uma ideia de um sistema universal de segurança pública um sistema que garanta a segurança pública como direito a segurança cidadã como direito bem como a saúde como direito de todo o povo brasileiro um abraço para vocês e vamos em frente Olá a todos e todas gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes gostaria de cumprimentar também os demais participantes da mesa aproveito a oportunidade para agradecer o convite para compor aqui essa discussão essa mesa com vocês e gostaria também de destacar e parabenizar o mestrado profissional em segurança pública justiça e cidadania pela iniciativa e de colaborar com o congresso da UFBA que esse ano por situações aí fora do nosso controle acredito que de forma inédita vai ser todo virtual todo online bem eu gostaria de começar essa fala me apresentando então falando qual é a minha formação e portanto qual é o meu olhar ou a minha perspectiva sobre o tema da mesa que é a questão da interdisciplinaridade abordagens transversais nos estudos que compõem aí o campo da segurança pública na formação em segurança pública bem eu sou socióloga de formação então meu olhar sobre esse tema é um olhar da sociologia e eu sou especialista no tema das formas alternativas de gestão de conflitos as chamadas ADRs para usar o termo aí cunhado por Laura Nader que são as alternatives dispute resolutions mas eu particularmente estudo a justiça restaurativa esse tem sido o meu tema aí de pesquisa nos últimos anos na verdade praticamente desde quando a justiça restaurativa começou no nosso país ela chegou aqui em 2005 a partir da inauguração de três projetos piloto e nesse caminho ela cresceu bastante hoje ela já é considerada uma política pública nacional de justiça eu pude acompanhar esse desenvolvimento esse crescimento hoje o meu tema de interesse é acesso à justiça e violência contra a mulher então eu faço uma pesquisa para analisar as possibilidades ou não porque é um tema controverso mas de aplicação da justiça restaurativa nesses casos de violência doméstica e familiar contra a mulher eu atualmente faço uma pesquisa de pós-doutorado sobre esse tema na UFBA no programa de pós-graduação em ciências sociais e sou também professora do mestrado profissional em segurança pública justiça e cidadania onde eu leciono uma disciplina sobre justiça restaurativa bem, a respeito do tema da mesa então eu gostaria de trazer um pouco esse olhar da sociologia das ciências sociais porque eu acho que casa muito bem com a questão da interdisciplinaridade e dessas abordagens múltiplas e transversais sobre a questão então para começar fazendo um pouco uma análise mais geral e de uma perspectiva histórica eu gostaria de colocar que as ciências sociais e especialmente a sociologia através de múltiplas abordagens nós temos tentado entender o contexto brasileiro em um período de redemocratização que é um contexto um pouco paradoxal porque nós tivemos coexistência uma situação de coexistência de políticas públicas de inclusão social com políticas de segurança que podem ser consideradas repressivas e junto a isso também períodos de crescimento nos índices das violências criminais além disso uma parte também das pesquisas ela se dedicou aos estudos não compartimentados ou seja tentando fazer uma análise mais macro aí desse contexto e verificando as relações entre os campos da segurança pública sistema de justiça e sistema prisional também as pesquisas mais atuais nesses temas elas apontam por exemplo porque são várias as agendas de pesquisa mas eu gostaria de trazer uma aqui que trata de um problema que parece urgente ainda aqui no país que seria um certo reforço um foco um privilégio de um policiamento ostensivo em relação a outras formas de policiamento como policiamento comunitário ou um policiamento mais investigativo e isso claro funciona como uma instância de um filtro dos crimes que vão ser processados no sistema de justiça criminal que também cumpre um papel e tem ajudado a produzir uma situação de super encarceramento que é um problema gravíssimo que o nosso país enfrenta essas análises elas também identificaram alguns vieses de raça classe gênero idade presentes no funcionamento das instituições que compõem esses sistemas ou esses diferentes campos então nós estamos aqui falando de uma perspectiva analítica um pouco mais crítica mas que eu acho que pode ser extremamente enriquecedora para uma auto-reflexão inclusive dos atores que compõem essas instituições de justiça no campo da segurança pública e também do sistema prisional agora finalmente trazendo um pouco a discussão para o meu tema das formas alternativas ou não violentas eu prefiro o termo não violentas de gestão de conflitos que é o meu objeto tem sido meu objeto de pesquisa e isso tem estreita relação com a formação em segurança pública porque importa a segurança pública a boa gestão dos conflitos e a contenção das violências que muitas vezes estão atreladas a situações de conflito nem sempre algumas vezes as violências não estão relacionadas mas às vezes as violências elas escalam de situações de conflitos que poderiam ter sido bem administradas e não foram então nesse sentido só para fazer um parênteses que eu acho importante distinguir conflito de violência então eu costumo também sempre usar a seguinte imagem que eu acho que ajuda a entender quer dizer sempre em uma situação de violência você tem um conflito mas nem todo conflito vai resultar em uma violência então também gostaria de trazer esse olhar por exemplo das ciências sociais e da sociologia sobre esse tema dos conflitos ele também pode ser interessante porque nós por exemplo partimos do pressuposto de que os conflitos eles são constituintes do viver em sociedade eles fazem parte da sociedade e por isso não necessariamente deveriam ser vistos sempre como algo ruim ou algo que deve ser exterminado então o conflito ele contém algo de positivo justamente porque é uma oportunidade da gente transformar algumas situações e a justiça restaurativa justamente pensa dessa forma eu gostaria de trazer também sobre isso alguns dados parciais de uma pesquisa que eu estou realizando com a professora Katia Mello da Universidade Federal do Rio de Janeiro nós fizemos uma pesquisa na plataforma Sucupira então pegamos aí vários periódicos de áreas já conceituadas nessa discussão da administração de conflitos e também estamos trabalhando em cima dos trabalhos que nós encontramos no banco de teses da Capes para fazer justamente uma análise da produção acadêmica no tema da mediação de conflitos e justiça restaurativa nos últimos 20 anos então é um trabalho de fôlego mas o que eu queria trazer aqui para vocês que nós estamos achando bem interessante é que bom primeiro há um crescimento visível um interesse crescente nos trabalhos em relação à mediação de conflitos e justiça restaurativa a maioria dos trabalhos ainda se situa no campo do direito mas são trabalhos em sua maioria jurisprudenciais ou então estudos mais normativos com pesquisa bibliográfica documental e os trabalhos nas áreas das ciências humanas e sociais me parece que a grande contribuição é que eles justamente trazem dados empíricos eles se dedicam mais a realizar um trabalho de campo e aí nós temos também que a região do sudeste ainda ela apresenta um domínio em termos de quantidade de trabalhos mas o nordeste surge como uma região do país que também está crescendo em importância muito puxada pela universidade federal da bahia nós temos uma quantidade expressiva de trabalhos no tema inclusive especialmente da justiça restaurativa sendo produzidos e defendidos na faculdade de direito e também nós nos deparamos com vários trabalhos do mestrado profissional em segurança pública justiça e cidadania então parece que também tem sido muito significativo a participação na produção acadêmica dos trabalhos resultantes dos mestrados profissionais e profissionalizantes e o que nos parece bastante interessante é que muitos desses trabalhos inclusive eles têm uma proposta diferente de produto que são projetos de intervenção então acho que esse pode ser um grande ganho também para o desenvolvimento dessa área de estudos bem e para finalizar não poderia deixar de comentar a situação que nós estamos vivendo de pandemia por conta do covid-19 e como socióloga para além de pensar os impactos subjetivos dessa situação acho também bastante pertinente tentar fazer uma análise um pouco mais macro uma análise social e pensando ainda mais no que isso impacta os nossos objetos de pesquisa e aí falando mais especialmente da justiça restaurativa e dos temas afins porque a justiça restaurativa trabalha muito com por exemplo a comunicação não violenta que é uma série de técnicas e ferramentas para melhorar a comunicação enfim mas tanto a justiça restaurativa e a comunicação não violenta todas elas são propostas que enfatizam muito a importância do presencial do humano de estar face a face da recuperação da escuta ativa formas dialogais mas relacionais de comunicação formas circulares enfim e para a gente acho que tem sido especialmente impactante estarmos aí passando por um momento em que o contato e as relações estão mais do que nunca virtuais então como nós que nos dedicamos a essas pautas de reforço do contato e da presença humana como nós estamos sendo particularmente afetados pela situação do covid-19 e pensando também eu que estou atualmente estudando violência contra a mulher temos aí as informações as notícias de que os casos tem aumentado muito com a situação do isolamento social eu não vou adentrar nesse tema já extrapolei aqui o meu tempo mas fico à disposição para a gente conversar enfim questões tá bem mais uma vez muito obrigada pela oportunidade